Oi gente linda da internet, tá começando mais um... Você sabia que o bebê que acabou de nascer mama só 5ml? É mais ou menos uma colher de chá, sabe aquelas pequenas? É só isso que cabe no estômago do bebê, por isso que ele mama várias vezes ao dia. E aí aos poucos o estômago do bebê vai aumentando de tamanho e as mamadas ficam mais espaçadas. Se você conhece alguém que tá pra ter bebê, compartilhe, ela precisa saber disso. Beijo, beijo, beijo! Da Babi! Beijo, beijo!